Fala galera, beleza? Professor Caon aqui e vamos para a nossa aula de química. A gente vai começar o semestre com a parte de termoquímica, dentro da fisicoquímica. E o nosso tema é quantidade de calor. Esse é um tema que a gente já viu lá na física, provavelmente no terceiro período. Vocês já viram na física, só que agora a gente vai associar mais a quantidade de calor e as reações aí, a parte de química, certo? Então a gente vai associar calor, temperatura, energia, entalpia, entropia, aí mais na parte de reações químicas mesmo, tá certo? Então vamos começar com uma breve introdução aí da termoquímica. Bom, a termoquímica é uma parte da química que estuda reações químicas e calor. Então a gente vai associar sempre a calor, a temperatura e a energia, tá certo? São três coisas aí que sempre vão estar associadas aí na termoquímica. Calor, a temperatura e aí, claro, né? Como a gente lembra lá, calor é a energia térmica, né? Então a gente também vai estar associando a energia e as reações químicas. Uma das coisas que a gente pode pensar quando a gente está falando de reações químicas é simplesmente a mudança do estado físico aí, né? Um tipo de transição aí que a gente tem, uma mudança de estado físico. Então a gente lembra que tem três estados aí que a gente pode pensar, né? O gasoso, o líquido e o sólido. Então, são três estados aí que a gente pode pensar o seguinte. Quando a gente tem a matéria, por exemplo, no estado sólido e a gente coloca energia em forma de calor, o que ela vai acontecer? Ela vai sair do estado sólido e vir para o estado líquido. E se a gente continuar pondo energia, né? Ou transferindo calor, aumentando a temperatura desse cara, né? A gente vai para o estado gasoso. Agora, se esse cara liberar energia, ele perder energia, ele pode fazer o quê? Ele pode vir para o estado líquido. Então aqui, ó, mais calor. Quer dizer, a gente está aumentando aí a energia dele, né? E se a gente vier para cá, ó, a gente está, ó, menos calor. Ele está perdendo calor para o meio, tá certo? Então lá na frente a gente vai ver que uma reação, ela tem nomes diferentes, né? Se a gente perder ou ganhar calor. Esse é um tipo de exemplo aí de uma... do que a termoquímica relaciona para a gente, né? Dentro da química aí. Outra coisa é uma reação que ela só acontece quando você também põe calor. Então a gente pode pensar aí, por exemplo, esse deltazinho aqui. Depois a gente vai ver o significado correto dele. Mas a princípio seria aí uma energia também em forma de calor, tá certo? Então a gente poderia ter um composto A, por exemplo, um H2 e um O2, vamos supor aí, um composto B. Que eles reagem para formar 2H2O. Vamos supor aí que a gente deixe tudo balanceado, né? Tudo da maneira correta. Então a gente teria aí o quê? 2H2O, só põe 2 aqui, tudo certo. O que acontece quando ocorre essa reação aqui? Esse estado aqui, ele é um estado que ele teoricamente teria menos energia, certo? Então o que ocorre é a emissão de calor, por exemplo, quando acontece essa reação, tá? É uma reação para formar novos compostos. Geralmente ele, ou ela é uma reação que ela precisa de calor, ou é uma reação que ela emite calor, certo? Então é uma ideia aí da termoquímica, tá certo? Então, algumas coisas que a gente vai sempre associar. Calorias. Calorias, né, são, basicamente, a gente poderia pensar na caloria como sendo unidade medida. Primeiro, né, primeiramente a unidade medida de calor, né? Aí a gente lembra aí, uma caloria é 4 vírgula de joules. A gente pode colocar mais ou menos 4 vírgula, né? E aí, ela leva 1 grau de H2O. Então, uma caloria é a energia necessária para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água, né? Então, é uma unidade que a gente vai trabalhar bastante aí, tá? Então a gente tem que estar habituado. Certo? Então é basicamente a unidade de calor, né? Então a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí, né? Que é a unidade de quantidade de calor. Bom, a gente vai ter, basicamente, dois tipos de reação quando a gente estiver falando de termoquímica. Reações endotérmicas e reações exotérmicas. O que que seria isso? Térmico tem de temperatura, né? Tá relacionado a algo térmico aí, né? Ou mudança de temperatura. Só que aqui para a gente, ou pelo menos relacionado a algo, por exemplo, calor, né? Aqui a gente tem o quê? Reação endotérmica é a que recebe. E a reação exotérmica é a que libera. E aí, claro, né? Se a gente está falando de calor, se a gente está falando de energia, tem que receber energia e liberar energia. A gente vai ver também a respeito de energia de ligação. Então, na nossa reaçãozinha básica lá do 2H2 mais O2, a gente tem ligações sendo quebradas e refeitas aí, né? Então, a gente pode pensar aí também a respeito de energia de ligação. Qual que é a energia de ligação entre cada dois átomos aí, por exemplo? A energia de ligação do H com H, a energia de ligação do O com O, e a energia de ligação, né? Qual que seria a energia de ligação aí do H2O? Qual que seria a diferença dessa energia aí, tá certo? Então, são algumas ideias que a gente pode pensar na termoquímica. Isso é só uma breve introdução para a gente entender algumas coisas que a gente vai utilizar na termoquímica. Agora, a gente vai entrar especificamente na parte, que é o tema aí da nossa aula, de quantidade de calor. Certo? Então, quantidade de calor. Bom, primeiro a gente tem que relembrar alguns conceitos básicos. Bom, o que é temperatura? Temperatura é o grau de agitação das moléculas, tá certo? Então, é o grau de agitação... Vou colocar aqui especificamente da matéria, tá certo? Então, o grau de agitação da matéria, o grau de agitação das moléculas, dos átomos que compõem cada composto nosso. O que é calor? Calor, basicamente, é nossa energia térmica, né? A energia que ela vai vir aí da agitação dessas moléculas. Porém, essa energia térmica, ela é uma energia térmica em trânsito. Como assim, em trânsito? Quer dizer que ela está saindo de um lugar e indo para outro, tá? Então, eu tenho, por exemplo, um cara aqui que está em uma temperatura A e um cara que está em uma temperatura B. Se a gente pensar que a temperatura de A é maior que a temperatura de B, certo? Então, eu estou pegando esse conceito aqui, quer dizer que esse cara aqui está mais agitado que esse cara aqui... O que vai acontecer se eu colocar os dois em contato? Eu vou ter a transferência de energia térmica do cara que tem a temperatura mais alta para o cara que tem a temperatura mais baixa. Ou seja, o cara que está mais agitado, ele vai passar a energia dele para o cara que está menos agitado. Então, essa é a relação aí entre temperatura e calor, tá certo? Para a gente relembrar, né? Porque isso já são coisas que a gente vem vendo já, tá certo? Calor específico é a quantidade de energia necessária para elevar um grama de alguma substância, né? Então, ele parece com a caloria, né? Mas agora pode ser qualquer substância. De alguma substância. Em um grau Celsius, por exemplo. Eu poderia dizer, claro, que calor específico é uma propriedade que ela é específica de cada matéria, de cada substância, de cada composto. É óbvio. E ela é uma propriedade que diz o seguinte. Eu preciso de uma determinada quantidade de energia para elevar uma determinada massa de alguma substância em alguma temperatura. Ou seja, é a energia necessária para variar a temperatura de uma substância. Tá certo? Não precisa ser necessariamente em grau Celsius, mas a gente vai pensar aqui principalmente em grau Celsius. Calor latente. Esse é bem mais tranquilo, né? É o que? É o calor necessário para mudar a fase ou mudar o estado físico. Por exemplo, mudar o estado físico da matéria. Tá? Então, um exemplo tranquilo aí é a gente pensar que quando a gente vai fazer um café, por exemplo, a gente esquenta a água no fogo e aí transfere energia para a água e aí ela muda de fase. Ela começa a ferver, certo? Então, a gente transfere energia do fogão para a panela, da panela para a água. A água esquenta até ela atingir a temperatura ali de mais ou menos 100 graus Celsius. E aí ela começa a sair do estado líquido para o estado gasoso. Claro, se você deixar lá por um tempo, o que vai acontecer? Vai evaporar a água toda, né? Então, essa é a ideia. E a capacidade térmica, ela está relacionada com o calor específico, porém, o calor específico é uma propriedade de cada substância, ou seja, o H2O tem um, o CO2, por exemplo, tem um, né? Que são o CO2, um gás, né? A gente pode pensar que o ferro tem um, o níquel tem um. Então, cada substância tem um calor específico, certo? E cada, até, cada composto tem um calor específico. Porém, capacidade térmica, a capacidade, né, ela está relacionada a um objeto, tá? Então, ela não está relacionada a uma substância, ela está relacionada a um, opa, ficou o contrário aí, né, ela está relacionada a um objeto. Bom, então, a gente precisa lembrar aí que são duas coisas diferentes, né? A capacidade térmica, ela vai depender da quantidade da matéria que eu tenho, ou a quantidade de substância daquela matéria que eu tenho. Então, ó, objeto aí. Por exemplo, calor específico da água. Eu não vou colocar a unidade de medida, quer dizer, eu vou colocar a unidade de medida aqui, mas a gente pode usar outras, né? Uma caloria por grama grau Celsius, por exemplo, é o calor específico da água. Porém, a capacidade térmica de 100 gramas de água, ela vai ser o quê? Ela vai ser 100 calorias por grama Celsius, certo? Então, basicamente, a capacidade térmica, ela depende da massa, ela vai ser a massa do composto que eu tenho vezes o calor específico, né? Vou colocar esse exemplo diferente aqui, ó, minúsculo. Isso aqui é só para a gente relembrar alguns conceitos, tá? Então, vamos lá. A gente precisa estar claro aí o que é temperatura, calor, calor específico, calor latente e capacidade térmica. São cinco pontos aí, tá? As cinco grandezas, basicamente, a gente precisa estar atento. Vamos pensar na quantidade de calor, então. Lá na física, a gente já tinha visto lá que a quantidade de calor, ela é dada pela massa, pelo calor específico e pela variação de temperatura, né? De determinado objeto, então, ou de determinada substância, né? A quantidade de calor, tá? É o que a gente pode impor ou retirar, né? A gente pode transferir ou retirar de um certo material. Geralmente, é dado em cal ou joule, né? A gente vai usar, principalmente, caloria, né? Massa, que geralmente é dada em grama. Aí, é claro, né? Alguns momentos a gente vai ter em quilograma e a gente vai precisar converter. Calor específico. Isso aqui é específico de cada matéria. A gente vai usar, geralmente, em cal, grama, grau Celsius. Às vezes, vai ser bem mais raro usar em joule e quilograma Kelvin, tá? Ou seja, são todas medidas de energia, de massa e de temperatura, tá certo? E a variação da temperatura? A gente vai usar, principalmente, em grau Celsius. Às vezes, em Kelvin. Mas, aqui, para a gente, vai ser, principalmente, em grau Celsius, tá? Então, o que é a quantidade de calor? É uma quantidade de energia térmica que eu preciso colocar ou retirar de um sistema aí. E ele é dado por essa relaçãozinha, que, para a gente lembrar aí, né? De um mnemônico, a gente pode lembrar do... Que macete, né? Quando eu falar que macete, o que quer dizer? Que macete... Então, quando a gente precisar calcular a quantidade de calor, a gente está falando do quê? Do que macete, tá certo? Então, a quantidade de calor, basicamente, é a energia que eu vou impor ou retirar no sistema aí para, geralmente, variar a temperatura dele, né? Ou relacionar ele com alguma outra reação, tá certo? Bom, capacidade térmica, a gente já viu aí que a gente tem quantidade de calor dado pelo que macete. E a capacidade térmica, a gente já viu que ela pode ser o quê? Ela pode ser, justamente, o M de massa e o C do calor específico, certo? Então, eu posso pensar, justamente, que a quantidade de calor não pode ser a capacidade térmica do objeto vezes a variação da temperatura. Lembrando que esse deltazinho aqui é a variação da temperatura, tá? Então, se eu quiser mudar aí, mesma coisinha. Quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Então, o que vale lembrar aqui na capacidade térmica? Está relacionada ao objeto, tá? Beleza, capacidade térmica está relacionada ao objeto. Bom, então a gente já tem duas relações aí, né? Para capacidade térmica. Agora, a gente precisa pensar no nosso calor latente, que ele vai ser muito importante quando a gente estiver observando reações, né? Ou quando a gente coloca vários corpos aí em contato, ou dois, ou três. E aí, a gente tem a transferência de energia de um corpo para outro e a gente tem a mudança de fase, certo? Então, o que seria mudança de fase? Quando a gente fala estado físico, a gente também pode se referir a estado físico como fase, tá? A fase da matéria, tá? Ela está mudando de fase. Na verdade, ela está saindo de um estado físico, né? Indo para outro. Então, vou mudar a cor aqui para a gente entender melhor. O calor latente, ele é o quê? Ele é uma quantidade de calor necessária para o quê? Alterar o estado físico. Então, a gente vai sempre pensar muito nos pontos de fusão e pontos de ebulição, tá? Então, sempre que a gente estiver aquecendo algum material, a gente pode pensar aqui, por exemplo, na água, tá? Então, esse gráfico aqui é justamente da água, né? Então, abaixo de zero grau, zero grau Celsius, a gente pode pensar que a temperatura tem grau Celsius, a gente tem a água no estado sólido, ou seja, a gente tem gelo. Beleza, quando a gente chegar a zero grau Celsius, eu vou ter o quê? Que é uma mistura de gelo e a água, certo? E aí, eu preciso impor uma energia e conforme eu vou colocando energia, ou seja, eu vou aquecendo, ele não muda essa temperatura, porém, ele está mudando o quê? O estado físico. E ele está passando de sólido para quem? Para líquido. Chegou aqui no líquido, eu tenho o quê? Só a água, né? Então, não tem mais gelo, né? Eu tenho a água agora. E quando a gente passa pelo ponto de ebulição, o que está acontecendo? Eu vou ter aqui parte de gás mais água, tá certo? Então, é, por exemplo, aqui a 100 graus que a gente vê lá a panela fervendo, né? E aí, acima disso aqui, o que vai acontecer? Essa água vai passar toda para gás. Então, a gente tem aqui, ó, o que a gente chama de calor latente, né? E aí, eu vou usar uma letra diferente aqui, né? A gente vai usar o L. L de latente aí. Esse é o calor latente. A gente pode falar de fusão, né? Às vezes, vocês vão ver lá, o calor latente de fusão do gelo. O que quer dizer? O calor necessário para transformar o gelo em água. E a gente pode falar aqui do calor latente de ebulição. O que é a ebulição? Sair do estado líquido e ir para o estado sólido, tá? Então, o que é o calor latente? Ele vai ser, basicamente, a quantidade de calor dividido pela massa, tá? Então, esse é o calor latente. Quando eu quero saber a quantidade de calor que eu preciso colocar no material para que ele mude de fase, é só eu pensar a quantidade de calor é o calor latente vezes a quantidade da massa que eu tenho. Assim como o calor específico, o calor latente é uma propriedade de cada substância, tá? Então, a água tem uma. E também é uma propriedade de cada estado da substância, tá? O gelo vai ter uma, a água vai ter uma. Então, se eu quiser passar de gelo para água, é um calor latente, né? Se eu quiser passar de água para vapor, é outro calor latente. É claro, a gente pode falar da mesma substância, H2O, separando entre o calor latente de fusão e o calor latente de ebulição, tá? No resfriamento vai funcionar do mesmo jeito. A diferença é que aqui eu estou colocando calor e aqui eu estou retirando o calor do sistema, ou seja, ele tem que doar para o que está fora do sistema aí. Então, a gente pode falar de ponto de solidificação ou ponto de liquefação aí, tá? Em raros, raros casos, e aí vai depender do material, a gente tem esse salto aqui de sólido para gasoso ou de gasoso para sólido, tá? Que é um processo que a gente chama de sublimação. Mas é um outro detalhe aí que a gente, aqui a gente não é, não precisa focar. Então, basicamente, o calor latente vai servir para isso, tá? Ele vai servir para dizer para a gente quanta energia a gente precisa colocar em determinado material para transformar ele. Se a gente pensar aqui, por exemplo, um pote cheio de gelo, né? Eu poderia pensar aí qual que é o calor necessário para eu começar a derreter esse gelo aí e ele transformar em água. Tá certo? Então, o que eu estou pensando aí? Eu estou pensando no calor latente de fusão. Mas agora, se eu tenho um pote com água, uma panela com água, e aí eu começo a colocar calor nele para ele mudar de fase para o estado gasoso, eu estou pensando agora em um calor latente de ebulição, tá certo? Então, a gente pode pensar aí nessas propriedades que estão relacionadas à termoquímica. Vamos lá, vamos pensar nisso agora aplicado à parte de física aí, tá? A parte de física e de química. Bom, primeira coisa, vamos notar aqui do lado as nossas relações só para a gente relembrar, tá? A gente tem o químacete relacionado com a quantidade de calor, né? A gente tem a relação da capacidade térmica, né? Então, a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. E a gente tem a relação aí do calor latente, né? Então, vai ser calor latente vezes a massa. Então, essas são as nossas três relações de calor aí, tá? Que a gente pode utilizar. Vamos deixá-las do lado aí. Então, vamos dar uma lida no exercício e aí ver o que a gente pode fazer. Uma barra de parafim inicialmente sólida à temperatura ambiente com massa de 1 kg passa pela transformação de fase mostrada nesse gráfico que está aqui. Qual o calor latente de fusão e o calor específico na fase líquida dessa substância? Então, como que a gente pode tirar esses dados do gráfico? Eu mostrei para vocês aí que a gente tinha um gráfico aí, né? Que dizia que a gente tinha a matéria em estado sólido, depois ela ficava sólida e líquida. E no momento que ele ficava sólida e líquida, a gente tinha um ponto de fusão, né? Depois que passava para líquido, a gente tinha um calor específico, né? Percebam que aqui, ó, essa distância aqui, ela é menor que essa distância aqui, por exemplo. Então, a gente tem aí o gráfico com inclinações diferentes. Depois a gente tem aí parte de líquido e vapor que tem um ponto de ebulição. Então, a gente pode ver que essa parte aqui, ó, do ponto de fusão, é justamente essa parte aqui do gráfico. Então, o que a gente pode pensar? Primeira coisa, ó, inicialmente, a barra de parafino é sólida, temperatura ambiente. Temperatura ambiente é a temperatura comum, normal que a gente tem. E que a gente trata aí por mais ou menos 25 graus Celsius, tá? Então, tá aí no grau. Quer dizer que nesse pedaço ela é sólida. Então, justamente nesse ponto aqui, ela vai passar pela transformação do quê? Do sólido mais líquido. Então, a gente pode observar aqui, ó, qual que é a quantidade de caloria que a gente tem aí, é... Nesse espaço aqui, ó. Tá? A gente tem o quê? A gente tem... Basicamente... Entre 5 e 10 aí a gente tem 7,5. Né? Tô adicionando aqui o valor só pra gente deixar bem específico. E aqui a gente tem 25, né? Então, a gente pode pensar que a quantidade de calor vai de 7,5 até 25. Certo? Então, vamos lá. Qual que é essa quantidade de calor aí? A gente tem que observar aqui que é em que local? Menos 7,5. Certo? Então, essa vai ser a quantidade de calor, né? Dada em que local? Que vai ser necessário pra... É... Mudar a fase... Dessa barra de parafina. Tá? Então, a gente vai ter aí... 17,5. Que local. Certo? Bom, essa é a quantidade de calor pra alterar... Essa barra de parafina. Agora, a gente precisa do calor latente, né? O calor latente, ele pode ser dado por qual relação? Por essa relação aqui, ó. O que eu preciso fazer? Só preciso passar a massa pra lá. Dividindo. Então, eu vou ter a quantidade de calor dividido pela massa. Pô, beleza. Qual que é a massa? A massa é de 1 kg. Ficou fácil, né? Então, vamos deixar tudo no sistema certinho. Então, eu vou ter 17,5. O quilo, ele equivale a 10³. Que local. E eu vou ter 1 vezes 10³. Também. Porque a gente tem quilogramas. Então, a gente passa pra gramas, né? Então, ó. Simplificou. 17,5... 17,5... Caloria por grama é o calor latente. Quer dizer que eu preciso de 17,5 calorias pra cada grama de parafina aí que eu quiser transformar em fase. Tá certo? Se eu quiser tirar de uma fase e levar pra outra. Agora, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar no calor específico. O calor específico na fase líquida. Bom, se aqui era sólido... Aqui era o quê? Líquido, né? Claro. Então, a gente pode pensar aí, ó. Eu tenho quantidade de calor, né? Que é igual à massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Então, a gente precisa pegar uma variação da quantidade de calor, né? A quantidade de calor aí, mudando. E a variação de temperatura, certo? Então, ó. Vamos lá. A gente quer encontrar esse cara aqui. E a gente tá impondo quanto aí de quantidade de calor. 35 menos 25. Pra quê? Pra aumentar a temperatura aí. Então, 10 quilocal. Certo? Então, lembrem que é 10 mil calorias aí. E qual que é a massa? A massa é de 1 quilograma. E a variação de temperatura? A variação de temperatura é a que a gente tem aqui, ó. Entre 55 e 80. Beleza. Então, a gente tem basicamente tudo aí, né? 10 vezes 10 a terceira. A massa vale 1. Caloria é o que a gente quer encontrar. E a variação de temperatura é o que? 80 menos 55, né? Bom, 80 menos 55. A gente vai ter aí 25. Então, quer dizer, se eu pegar 25 e jogar pra lá. O que que eu vou ter? Eu vou ter a caloria. Ou, perdão. A gente vai ter o calor específico, né? Igual a 10 mil calorias. Dividido aí por 25. Isso aqui vai dar, basicamente... A gente pode pegar um zero desse cara aqui, né? Então, aqui vai ficar o quê? 2. E aqui 100. Então, 100 por 25 dá 4. E como sobrou dois zeros aqui... 400... 400... É... Cal... Cal... Por quilograma... Grau Celsius. Certo. 400 cal quilograma grau Celsius. Por quê? Só pelo fato de que aqui eu usei o quilograma e não o grama, tá? Então, se a gente quiser só passar pra grama, eu vou ter o quê? 0,4... Só dividir por mil... Cal... Grama... Grau Celsius. Bom, então... A ideia é essa. A gente consegue absorver aí... Do nosso gráfico... Esses detalhes. Só pra gente fazer um resumo aí. Vamos lá. Reações e calor. O que quer dizer isso? A gente tá pensando em... Termoquímica. Certo. Estados físicos. A gente... Tá relacionado a termoquímica... Com calor. E aí a gente tem transição nos estados físicos. Por exemplo... Estado gasoso. Estado líquido. Estado sólido. Certo? Bom, o que que eu vou fazer aí... Pra mudar esse estado físico? Eu tô impondo a quantidade de calor. Certo? Então... A gente precisa lembrar lá... Que a quantidade de calor... Ela pode ser dada por... Basicamente... Três relações aí. O que macete. Onde a gente tem um calor específico. Certo? O calor específico é a propriedade da substância. A gente pode ter... Quantidade de calor relacionada à capacidade térmica. Capacidade térmica é a propriedade do objeto. E a gente pode ter a quantidade de calor associada... Ao calor latente. Tá certo? E o calor latente... Ele é... Propriedade da substância... Em determinado estado. Bom, é isso. Então... Fazendo um resumo aqui das nossas três relações... A gente tem... Basicamente... Tudo que a gente vai precisar aí... Dentro de quantidade de calor... Né... Pra começar aí... A resolver os nossos exercícios. Tá certo? Pessoal, é isso. A gente vai encerrar por aqui... Com bastante coisa, né? Mas é um apanhado aí... Que é mais revisão... De algumas coisas que a gente já viu na física... E agora vai relacionar aqui com as relações químicas. Tá certo? Boa sorte nos exercícios... E até mais!